Música Acredito que o debate promovido pelas fundações Ulisses Guimarães, Pescello Abramo, Leonel Brizola, Alberto Pasqualini e Fundação Maurício Grabois É o resultado, tanto da intervenção dos nossos palestrantes, quanto dos parlamentares que usaram a palavra Óbvio, num debate como esse, há diferenças de opinião, divergências e assim no seminário Todavia, percebemos alguns pontos principais de convergência A convicção de que há uma tensão e uma crise no país Uma crise política, perpassada por uma crise econômica Mas o que esse seminário aqui, em alto bom som, se podemos pegar um ponto central convergente É de que nós vamos, a sociedade brasileira vai resolver essa crise no âmbito da democracia Fortalecendo a democracia Houve também um debate importante, que hoje é muito presente na sociedade Que é a respeito da relação dos poderes da República Poder Judiciário com o Executivo, o Legislativo Onde aqui também há um respeito, sim, ao Poder Judiciário, como um poder fundamental para a democracia Mas é um diagnóstico que há excessos, por parte não de todo o Judiciário Mas de setores do Judiciário brasileiro Então, aqui surge também uma mensagem forte De que, por exemplo, numa temática muito cara para o povo Que é o combate à corrupção Aqui, por óbvio, uma convicção que sim devemos combater a corrupção Mas que o Estado Democrático de Direito e a Democracia Tem instrumentos para combater a corrupção E que nós não podemos pisotear direitos a pretexto de combater a corrupção Então, houve também, e finalizo, uma questão importante Que compareceu em todas as falas Um assunto muito concreto, palpitante Que é a questão, nesse debate da democracia Que é o respeito à soberania popular A presidenta Dilma Rousseff foi eleita por 54 milhões de brasileiros e brasileiras Não há nada que a incrimine Não há base legal para o que a oposição diz de processo de impeachment Ou coisa que o valha E esse seminário também reforça o coro As vozes que pregam respeito à soberania popular De que nós devemos, então, resolver as nossas crises no âmbito da democracia Que é a sorta efficient Que é a posição, vai ser a estrutura Que é a mesma coisa Mas depois do que auyor